Muito boa noite pra você que tá com a gente aqui na Record News. O News das 10 desta terça-feira começa mostrando que uma das marcas de Hong Kong é a infinidade de letreiros de neon espalhados pelas ruas. Até quem considere esses itens um patrimônio cultural da cidade. O News das 10 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o JTR 24 horas. Na sequência tem o Zap. Uma excelente noite pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri